Olá pessoal, eu agora estou com o oráculo da Maria Padilha, vamos ver qual é a mensagem que ela tem para passar para vocês. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Unísticas, conto com a divulgação, faço atendimento com baralho cigano, floral de baú, meopatia, cura arquituriana e outras terapias energéticas, tá? Então, peço que compartilhem para ajudar meu canal a crescer. Primeira carta, ela fala das amizades, ela fala de bons amigos, você tendo apoio nas horas que você precisa de pessoas amigas para te ajudar, e fala também de um protetor espiritual. A segunda carta, ela indica perigo, né? Perigo, você tomar cuidado, fala também cuidado com pensamentos negativos, tá? Para você não abaixar a sua vibração, né? Pensando sempre negativamente, tá? E a terceira carta é caminhos, caminhos abertos, coisas positivas, crescimento, você tendo uma força maior para seguir, tomar suas decisões, né? Pode estar falando de viagem, de qualquer forma é uma carta positiva, tá bom? Então, até o próximo vídeo.